Os trabalhos já começaram. Camila tem um ano pela frente de eventos e uma agenda a cumprir. Ela é a Miss Goiás 2022. Depois de uma derrota no ano passado, a modelo conquistou o lugar de mais bonita do estado este ano. A cada passo que eu dava, o desafio ficava maior, né? Eu decidi que eu iria para o Miss Universo Goiás e eu estava muito autoconfiante, só que eu não venci. E eu fiquei muito triste, só que isso não me desanimou também. A partir daí eu comecei a me preparar integralmente, a cuidar do corpo, do emocional, que eu acho que é a parte mais difícil. A gente lida muito com críticas. E eu falei, eu estou determinada, eu vou ser a Miss Goiás ano que vem, eu não vou desistir, não vou parar por aqui. E aí esse ano eu participei novamente e venci. Mas engana-se quem pensa que ser Miss é só ser a representante da beleza de uma cidade, estado ou país. A mulher que ocupa este posto, ela tem muito mais a mostrar do que apenas um corpo ou um rosto bonito. Ser Miss é sinônimo de trabalho. É principalmente se comprometer com causas e projetos sociais. Eu tenho um projeto social onde eu ajudo pessoas em situação de vulnerabilidade social com alimentos e com palavras também. Eu motivo essas pessoas a serem sempre melhores, como elas podem alcançar os seus objetivos. E eu acho que esse é realmente o sentido de uma Miss, é ela motivar as pessoas, é ela se conectar com as pessoas para buscarem sempre o melhor que elas podem oferecer. A Camila já era envolvida com as causas sociais. Eu sempre gostei, desde criança, de ajudar as pessoas e eu ajudava da forma que eu podia. Esse título, ele me deu a oportunidade de fazer mais, ele viabilizou o meu sonho, ele concretizou, porque eu alcanço muito mais gente hoje em dia. A jovem de 26 anos, 1,74m de altura, não passou no Miss Brasil, mas foi muito elogiada e não perdeu a esperança. Ano que vem, tem mais. Goiás foi super elogiado, representou muito bem, nosso estado foi muito bem representado, elogiado, tivemos muitos comentários positivos. Eu acredito que eu devo ter respondido umas 500 mensagens no direct, muito, muito elogiado mesmo. E fui incentivada a voltar ano que vem. Então, a minha preparação é integral e eu com certeza vou voltar novamente. Tchau, gente.